Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, quero saudar o deputado Silas Bento, que em janeiro estará aqui ocupando a vaga no lugar do deputado José Luiz Lance, que assumirá a Prefeitura de São Gonçalo, Silas Bento, mais um representante da cidade de Cabo Frio, da região dos Lagos, neste Parlamento. Quero, senhor presidente, senhores deputados, hoje nós tivemos aqui um grande debate acerca das matérias que, na fila do pacote, são encaminhadas à discussão neste Parlamento. A bancada do PDT, de forma coesa, se posiciona contrário, levando para a discussão e para o debate algumas matérias apresentadas na pauta da ordem do dia. Nos posicionamos favorável e subscrevemos o decreto legislativo que anula os efeitos do ato do governador que cancela o programa Aluguel Social. E vamos discutir, na mensagem que trata dos fundos, por emenda, a destinação de 50% do fundo de habitação social para o pagamento do aluguel social. A despesa mensal com aluguel social é de R$ 4,2 milhões, dando aí aproximadamente R$ 60 milhões por ano. É sabido que o fundo de habitação dispõe de R$ 200 milhões hoje. Então, destinar, neste período de crise, 50% da receita do fundo para o aluguel social é garantir que, neste período, o financiamento do aluguel social para estas aproximadamente 10 mil famílias, 9.646 famílias, que hoje recebem o aluguel no valor de R$ 400,00, tenham essa tranquilidade de poder contar com este recurso. De respeito à proposta de limitação em 70% da receita corrente líquida, os gastos com o pessoal, nosso posicionamento é contrário, visto que esta matéria já é regulada por um Estatuto Federal que é a Lei de Responsabilidade Fiscal que impõe aos poderes públicos a observância a limites nos gastos com o pessoal e impõe uma receita do que fazer por onde começar a cortar para os devidos ajustes. ajustes estes que o próprio governo solicitou a esta Casa uma autorização de flexibilização com a Lei de Calamidade Financeira que foi um pedido para que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não fossem observados para que o governo não começasse a ter que demitir aqueles que estão em estágio probatório. Então o governo joga em duas frentes não sabe o que quer quer uma autorização para ser liberalizante na Lei de Responsabilidade Fiscal ao mesmo tempo que pede um mecanismo de arrocho maior Então, claramente nós temos a nossa posição contrária a esta matéria visto que ela já é regulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal No que diz respeito a lei que trata da utilização de 50% dos fundos por cada ente e cada poder para os gastos com o pessoal nós entendemos que deve haver uma discussão aprofundada aquela que trata do fundo do judiciário que é o fundo mais poupudo e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é de fato o endereço da mensagem ela está prejudicada por uma decisão antecipada do STF em razão de uma representação do Tribunal de Justiça impedindo o uso do seu fundo para o pagamento de despesas com o pessoal Então nós vamos estar aqui analisando uma matéria que preventivamente foi atacada pelo judiciário em sede judicial Aqui vimos hoje e ouvimos vários pareceres jurídicos da matéria e não vimos a abordagem por esse aspecto mas esta é uma realidade Os demais fundos é uma discussão que nós precisamos aprofundar porque existe uma necessidade financeira nós discutimos as perdas discutimos a necessidade de repatriar recursos que foram retirados dos cofres públicos por esse sistema por esse modelo de isenções e incentivos fiscais que extrapolaram a autorização legislativa via decreto para isso a CPI foi aprovada para isso aprovamos aqui projetos de diversos deputados e nós contribuímos com um projeto talvez o mais radical é de minha autoria que suspendia todos os incentivos fiscais por dois anos para o enfrentamento da crise e o chamamento de uma peneira para ver aquilo que atende e o que não atende a legislação aprovou-se aí o meio termo fazendo um mix das apresentações de projetos do deputado Luiz Paulo deputado da Lucinha deputado Bruno Dauai aproveitando-se aí a concepção por nós trazida mas existe uma necessidade de fazer recurso de imediato e esses alguns desses fundos tem recurso e nós precisamos escolher ou atrasa-se o pagamento pessoal ou lança-se mão provisoriamente por quatro quadrimestres de recursos desses fundos para cumprir o compromisso com o pessoal aí falamos do fundo do Tribunal de Contas do fundo do Ministério Público do fundo da Defensoria Pública e do fundo da Alerja é um debate do qual nós não devemos fugir temos que encarar e nós com certeza o encararemos com responsabilidade nesse momento então senhor presidente nós votamos contrário à matéria pelos vícios de inconstitucionalidade que ela traz mas a matéria segue sua tramitação e nós através de propostas de emendas no debate vamos buscar aprimorá-la para atender a necessidade primeira do Estado que é o pagamento dos servidores que estão aí mobilizados na conquista na manutenção de direitos e nós tiramos uma posição muito clara no PDT que nós não votamos em matéria que venha a suprimir direito da classe trabalhadora até a próxima a próxima e aí e aí e aí